Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Alienígenas Ica, Peru Aqui, em 1961, os escavadores no deserto de Okukari retiraram uma coleção de pedras esculpidas andesita, muitas representando o que parece ser um encontro de seres humanos com dinossauros. E desde aí, cerca de 50 mil dessas pedras misteriosas têm sido encontradas nessa região. E tinha um velho professor, o Dr. Cabreira. Os índios lhe traziam pedras de todo o país, do Peru. E nessas pedras, havia esses entalhes simplesmente fantásticos. Em 1966, o médico perono Javier Cabreira começou a pesquisar o que se tornou conhecido como as pedras de Ica. Elas variavam de tamanho, de pequenos seixos a pedras grandes. O museu do Dr. Cabreira preserva mais de 20 mil dessas pedras esculpidas. Todos os dinossauros morreram há 60 milhões de anos. Então é claro que nenhum ser humano deveria ter visto um dinossauro. Mas há pinturas lindas, pedras esculpidas, onde se vêem homens e dinossauros juntos. Às vezes, os homens estão andando nas costas dos dinossauros. O que nós temos aqui é uma pedra Ica, para sepultamento. Que é rara e que representa que o homem e os dinossauros foram contemporâneos. Nós vemos vários Triceratops, Brachiosauro e T-Rex. Esses tipos de criaturas. Então, os incas deviam ver ou conhecer bastante sobre os dinossauros. Porque eles os desenhavam com precisão. Embora muitos estudiosos de alienígenas acreditem que as pedras datam do século V a.C. Ao início do século XIII d.C., na comunidade científica há aqueles que vêem sua origem com ceticismo. Mas vamos pensar. Para ter essa enorme quantidade de pedras, seria preciso que um artista esculpisse mais de mil por ano, todos os anos, durante 45 anos. Mesmo que seja provado que as pedras de Ica são verdadeiras, ainda restam várias perguntas. O que aconteceu com os dinossauros? Eles simplesmente foram caçados até serem extintos? Então, quem fez isso? E por quê? Imagine um período de tempo em que havia poucos seres humanos neste planeta. Talvez existissem dinossauros. Esses seres podiam matar facilmente nossos ancestrais. Se nossos ancestrais estivessem em um ambiente onde havia dinossauros, haveria uma grande luta pela sobrevivência dos humanos. Os dinossauros poderiam ser muito grandes e bastante territoriais. Ou simplesmente muito letais para a humanidade permitir sua sobrevivência. Ou havia um plano maior, não dos humanos, mas de seres de outro mundo, como muitos estudiosos de alienígenas especulam. Alguns ossos podem ser de milhares ou até milhões de anos depois que os paleontologistas acreditam que eles foram extintos? Estudiosos de alienígenas acreditam que a resposta seja sim. E eles apontam para evidências encontradas na América do Sul. Nós temos tanta coisa acontecendo no mundo da ciência que fica claro que os cientistas estão jogando um jogo. E a noção de que, de alguma forma, os dinossauros desapareceram completamente há 65 milhões de anos, agora é uma coisa que a ciência está começando a mudar de opinião. A datação por carbono assume que a concentração de carbono radiativo, carbono 14, é sempre constante. E eu acho que isso pode não ser verdadeiro. Porque o carbono 14 é produzido como resultado de uma interação de raios cósmicos na atmosfera. Mas se essas interações de raios cósmicos mudaram no passado, como pode ter acontecido, Então a concentração de carbono 14 que estava presente na atmosfera no momento em que ele foi fixado pode não ser igual a que está sendo determinada no momento do teste. E eles acreditam que outras evidências serão encontradas no estudo de ameaça à Terra por asteroides? Talvez a extinção tenha começado com alienígenas avançados, que teriam usado alguma coisa para destruir os dinossauros. A ajuda extraterrestre é mandada para a Terra para ajudar a humanidade a fazer a vontade de Deus. É importante ver que a religião bíblica é uma religião extraterrestre, no sentido de que Deus não é da Terra. Aprendemos isso na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na Terra como no céu. Alienígenas avançados direcionaram um asteroide para aquele lugar? Se nós podemos controlar a trajetória de asteroides, se podemos direcioná-los para longe da Terra, então certamente é possível que alienígenas altamente avançados tivessem a tecnologia para direcionar um asteroide para a Terra. Está dentro da realidade palpável que alienígenas avançados direcionaram um asteroide para a península de Yucatán. Seria possível, como alguns estudiosos de alienígenas acreditam, que o objeto não fosse um asteroide, mas fosse uma arma alienígena? A pergunta é, o impacto foi tão grande assim para provocar a extinção? E é isso que traz controvérsias. Algumas pessoas acham que seria suficiente, algumas pessoas acham que não. Os estudiosos de alienígenas acreditam que a evidência de fato existe. E está nas páginas dos antigos textos hindus. Nós podemos procurar nos antigos textos indianos como Mahabharata. Lá tem histórias que descrevem lagartos de vários tamanhos. Alguns do tamanho de um prédio. Que foram exterminados. Isso aconteceu por causa da ira dos deuses. Causado por alienígenas. Se você ler os registros deixados nos antigos textos em sânscrito na Índia, nós vemos a descrição de armas que se parecem com as armas atômicas modernas. Nós também vemos a descrição de uma tecnologia avançada, como uma nave espacial. Se armas nucleares eram jogadas, a única conclusão lógica é que sua origem de fato era a extraterrestre. É possível que o que tenhamos aqui não seja de fato uma extinção, mas um evento de exterminação? Os dinossauros podem ter sido exterminados por seres extraterrestres, como acreditam alguns estudiosos de alienígenas. Se foi assim, alguns deles, de fato, poderiam ter sobrevivido até hoje. Tem aqueles que acreditam que a resposta seja sim. E que a prova pode ser encontrada nas criaturas que existem diante de nossos olhos. Archaeopteryx. É como se fosse a Mona Lisa do mundo fóssil. É um animal que viveu há cerca de 150 milhões de anos. Tem uma calda enorme. Grandes garras. Dentes na boca. Era um animal pequeno. Com certeza voava. Não sabíamos sobre penas antes disso. Mas certamente vemos penas no Archaeopteryx. E que ele foi feito para voar. As penas podiam ser para aquecê-lo, para atrair companheiras, ou ajudar a se moverem com maior rapidez para pegarem a sua presa, ou escaparem de serem pegos. A evidência parece ser muito forte, porque há mais de 100 características anatômicas que são similares entre os pássaros e os dinossauros. Hoje em dia, aceito que os dinossauros não estão extintos. De acordo com a evolução, todos os dinossauros morreram há cerca de 60 milhões de anos. Primeiro, há muita especulação sobre o motivo disso acontecer. Dizem que foi um impacto, provavelmente criado por um meteorito. Mas se isso é verdade, por que só os dinossauros morreram? Todos os animais na Terra deveriam ter morrido por causa do meteorito. Mas não aconteceu assim. A pergunta é, por que só os dinossauros morreram? Talvez as respostas estejam enterradas em cada região do nosso globo. Pois quanto mais aprendemos sobre dinossauros, mais perto estamos de descobrir a verdade sobre a natureza extraterrestre de criaturas estranhas que vivem no planeta Terra. Nós mesmos. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Olá, amigos do YouTube. Deixe seu like que o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de clicar no sininho para ser avisado quando o outro vídeo for postado. A Lua Por décadas, nós sonhamos em viajar até ela, imaginando quais segredos descobriríamos. Hoje, mais de 40 anos após a aterrissagem, evidências mostram que podemos não saber toda a verdade sobre o que, ou quem, a NASA encontrou na Lua. Tem algo estranho acontecendo na Lua. E nós achamos que não é humano. Fotos adulteradas, encontros de astronautas com OVNIs e alegações de conspirações marcam as cinco décadas de história da NASA. O que os astronautas encontraram na Lua e o que trouxeram de volta para a Terra? Os astronautas a bordo são os únicos seres humanos que já pisaram em outro mundo. Eu tenho duas luas na minha cabeça. Eu olho para a Lua como qualquer outra pessoa que nunca esteve lá e... Bom, lá está ela. Eu sempre achei interessante. Mas de vez em quando eu penso em uma segunda Lua, a que eu me lembro de ter visto de perto. Que a NASA tem conhecimento de vida extraterrestre e talvez já tenha feito contato com ela. E que a história da viagem à Lua não começa com uma decolagem. E sim com uma queda. 8 de julho de 1947. Roswell, Novo México. Relatos de um OVNI acidentado abalam o país. A Força Aérea responde imediatamente. O que ela descobre muda o mundo para sempre. Um OVNI caiu em Roswell em 1947. Nós recuperamos tecnologia, corpos e um alienígena vivo. Uma entidade extraterrestre viva. O que fizemos com isso? Obviamente uma nave extraterrestre continha tecnologia muito exótica e seria de extrema importância para o exército americano. Nos 10 anos seguintes, surgem invenções muito à frente do seu tempo. A bomba de hidrogênio, energia solar, microchips, lasers. E o maior orgulho dos Estados Unidos. As espaçonaves da NASA. O que ninguém discute são algumas das fotos que não foram mostradas ao público. Podemos especular que ela transmitiu essas imagens para a Terra e que elas mostravam estruturas artificiais na Lua. Depois que os astronautas da missão Gemini começaram a ver coisas no espaço, eles bolaram codinomes como fogo, espantalho e até Papai Noel para descrever objetos que eles viam do lado de fora da nave. Muita gente desconsidera essa fala como uma referência ao Natal, que estava praticamente chegando. Mas muitos outros dizem, bom, Papai Noel era um dos codinomes usados como forma de comunicar ao cabo canaveral que eles estavam vendo um OVNI. Se havia tecnologia exótica, extraterrestre na Lua, isso sem dúvida alimentaria a nossa necessidade de chegar lá mais rápido para fazer a engenharia reversa dessa tecnologia e usá-la para os nossos propósitos. Se as teorias estiverem corretas, o destino dos Estados Unidos e talvez da humanidade estava nas mãos de Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collin. 16 de julho de 1969. A Apollo 11 é lançada. O mundo inteiro está assistindo. A missão? Fazer o primeiro contato com vida extraterrestre. Uma ideia assustadora. A superfície da Lua parece muito inóspita, quase proibitiva. É um lugar hostil, um lugar assustador. O que podem esconder as conversas entre os astronautas da Apollo 11 e o Capcom, o centro de controle da missão, no Texas? O momento mais importante ocorre quando a transmissão de Buzz Aldrin e Neil Armstrong é cortada subitamente, por dois minutos. Supostamente, nessa transmissão de áudio, estão faltando dois minutos. O que poderia haver nesses dois minutos? Circularam algumas transcrições não oficiais da comunicação, dizendo basicamente que Armstrong e também Buzz Aldrin viram OVNIs na Lua. Diversos oficiais da NASA confirmam que essa foi realmente uma transmissão genuína de Neil Armstrong. Toda vez que examinamos a comunicação entre o Capcom e os astronautas no espaço, eles usam dois canais, o canal público para a troca de informações, e o canal exclusivo, a linha do departamento de defesa. Eles podem cortar a transmissão pública e manter uma comunicação segura entre os astronautas e o Capcom. A NASA nunca confirmou que esta conversa ocorreu. Mas o próprio Buzz Aldrin veio a público afirmando que um objeto desconhecido foi avistado no exterior da Apolo 11. Teriam Buzz Aldrin e Neil Armstrong sido os primeiros embaixadores humanos no espaço e encontrado alienígenas na Lua? É bem possível que a NASA soubesse desde o início que, ao enviar pessoas à Lua, elas poderiam ter que fazer algum tipo de contato com outras inteligências avançadas. Quando Buzz Aldrin e Neil Armstrong pisaram na Lua pela primeira vez, eles ergueram uma bandeira americana e uma placa celebrando a missão. Mas também deixaram dois outros itens com uma mensagem. Um ramo de oliveira, simbolizando a paz, e um disco de silício. Nele estariam declarações de 73 líderes mundiais e os nomes de membros importantes do Congresso e da NASA. Mas se a NASA nunca esperou fazer contato com a vida extraterrestre, por que preparou estas ofertas de paz antes da viagem à Lua? O que isso significa para qualquer pessoa de cabeça aberta é que estamos cientes de uma presença extraterrestre e fizemos ofertas de paz aos ETs. Teria a Apolo 11, com suas mensagens de paz, firmado uma aliança com uma raça extraterrestre que perdura até hoje? Ou aconteceu algo que impede a humanidade de retornar? Existem bases alienígenas na Lua. E por diversos motivos políticos, as missões Apolo tinham que continuar acontecendo. Mas muitas pessoas que trabalharam na NASA afirmam que os alienígenas basicamente disseram esse é o nosso território, não é o seu lugar, nunca mais voltem. Outubro de 1995. A astronauta Catherine G. Coleman está no Laboratório Espacial do Ambiente de Microgravidade da NASA quando informa algo ao Capcom. Nós temos um objeto voo não identificado. É fascinante como a astronauta Coleman estava calma com aquilo. Por que ela não entrou em pânico? É muito simples. Na nossa exploração do espaço, os voos do ônibus espacial se tornaram comuns. E as aparições de espaçonaves extraterrestres acompanhando as missões também se tornaram comuns. A NASA responde que o comentário foi apenas uma observação inofensiva. Eles também alegam que um avistamento era impossível, pois o laboratório não possui janelas. Mas este diagrama do site da NASA mostra o contrário. Catherine Coleman, da STS-73, disse Temos um objeto voador não identificado. Se você queria confirmação, aí está. Eu acho que as últimas décadas provaram que a NASA está acobertando alguma coisa no que diz respeito à ligação entre OVNIs e os nossos astronautas. Mas o quê? Dando uma olhada nos relatórios elaborados, nas vezes em que nós fomos à Lua e enviamos astronautas até lá, eles relatam ter visto uma base extraterrestre. É possível que tudo o que fotografamos na Lua nunca tenha sido mostrado ao público em geral. Esta imagem mostra o astronauta John Young saldando a bandeira americana ao lado do veículo de exploração lunar. O que ela não mostra torna-se mais claro com o ajuste da exposição. Existe uma foto muito famosa do astronauta John Young batendo continência. Atrás do ombro dele, bem ao fundo, há uma luz. Seria um OVNI? Um globo luminoso? Uma prova verdadeira de presença extraterrestre? À esquerda de John Young, à nossa direita, há marcas de navalha. Essas marcas são sinais típicos de que alguém tentou eliminar alguma coisa da foto. Nesse caso específico, algum editor de fotos da NASA tentou raspar a foto com uma navalha para eliminar a prova da presença alienígena na Lua. Recentemente, um homem afirmou ter acessado os arquivos digitais da Agência Espacial para revelar o que podem ser as informações mais chocantes até agora. Seu nome é Gary McKinnon. Gary McKinnon era um investigador de OVNIs. O que ele encontrou nos arquivos confidenciais da NASA foram evidências de que a NASA sabia dos OVNIs. Os arquivos são o bastante para que o governo americano peça que ele seja extraditado de seu país à Inglaterra. Ele pode ser condenado a até 70 anos na prisão e a pagar 2 milhões de dólares em multas. Quando McKinnon veio a público com o que tinha encontrado, ele falou de um documento que viu nos computadores da NASA chamado Oficial Não-Terráqueo. Pode ser evidência não apenas de vida extraterrestre na Lua, como de extraterrestres trabalhando na própria NASA. Não importa o que digam, isso prova que a NASA não apenas sabe da presença de extraterrestres, como também lida regularmente com essa presença. Em fevereiro de 1996, cientistas a bordo do Colúmbia testemunham uma coisa de outro mundo. Enquanto faziam testes num campo magnético, uma corda a quilômetros da nave é cercada por objetos cujos movimentos parecem tremendamente com os da ameba ou do plâncton. As criaturas que vivem no nosso céu seriam inofensivas ou monstros perigosos? O que aconteceria se a nossa atmosfera mudasse drástica e repentinamente, permitindo que essas criaturas a transpusessem? As descobertas recentes de depósitos massivos de micro-organismos vivos na nossa atmosfera revelam que eles possuem uma resistência surpreendente à radiação ultravioleta. Algo de que somos protegidos pela camada de ozônio. Há décadas lutamos contra a diminuição da camada de ozônio, mas em 2010, a NASA anunciou que uma das camadas da atmosfera superior teria colapsado inexplicávelmente. Uma terra bombardeada por raios ultravioleta poderia criar um aptá ideal para essas criaturas alienígenas não inteligentes. E essa massa gigante de criaturas gelatinosas não poderia trazer uma destruição sem precedentes para o nosso planeta? São Pablo, Califórnia, setembro de 1948 O coronel reformado do exército dos Estados Unidos, Harris Dickens, e um amigo, olham para o céu e veem um bombardeiro voando baixo sobre suas cabeças. Mais adiante, eles avistam um OVNI diferente de todos os outros vistos anteriormente. Eles os descreveriam como uma ameba enorme flutuante, com uma mancha preta próxima ao centro, como se fosse o núcleo de uma célula gigante. A anomalia se dirige para o leste antes de desaparecer sem puxar vestígio. Dois anos mais tarde, outro encontro levanta a hipótese de que haveria criaturas estranhas vivendo no céu. Dois oficiais de polícia avistam um OVNI e o perseguem até um campo onde acreditam que ele teria pousado. Mas em vez de uma nave espacial, eles encontram uma massa cintilante arrocheada que parece de natureza orgânica. Os especialistas a chamam de água-viva estelar. Mas antes que a massa gelatinosa possa ser coletada para a análise, ela dissolve, deixando as autoridades sem saber a sua origem. De acordo com o folclore, esses depósitos de material gelatinoso costumam aparecer depois de chuvas de meteoros. Essa substância estranha poderia ter origem extraterrestre, sendo transportada para a Terra por meteoros? Ou os meteoros estariam atropelando enormes criaturas no céu? Nós tivemos duas ocorrências na década passada, quando um meteoro ou cometa chegou bem próximo, ou mesmo entrou na atmosfera e deixou alguma coisa para trás. Que tipo de criatura poderia existir na atmosfera superior da Terra? E que pistas os cientistas estariam procurando que poderiam finalmente explicar esse fenômeno assustador? Na década de 70, o renomado astrofísico Carl Sagan aventou a hipótese de que poderia haver organismos gelatinosos, que ele chamou de flutuadores, vivendo na atmosfera superior de Júpiter. Mal sabia ele que criaturas similares podem estar rondando a atmosfera superior terrestre. Até agora nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre, porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com óvnis e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. A busca por seres extraterrestres continua, e um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida. Existirão outras terras? Como nós as encontraremos? A próxima Terra à atmosfera é uma grande mistura de gases, produzindo fenômenos espetaculares que a ciência ainda está tentando entender. Mas alguns especialistas acreditam que muitos espetáculos de luzes atmosféricas seriam na verdade causados por extraterrestres. Será que alguns grandes fenômenos atmosféricos poderiam influenciar organismos de outros mundos? E se for o caso, qual seria o seu objetivo real? Eles poderiam ser uma ameaça em mente para a humanidade? Noruega, 9 de dezembro de 2009 O Instituto Norueguês de Meteorologia recebe vários telefonemas depois de milhares de pessoas terem testemunhado uma espiral gigante de luz no céu noturno da cidade. Ela teria pairado no ar por quase três minutos antes de desaparecer. Mas depois de negar qualquer envolvimento, os russos mudam a sua história e confirmam que a anomalia seria, na verdade, um dos seus foguetes que teria perdido o controle. Seriam as espirais da China e da Noruega buracos de minhoca interestelares? E por que os russos teriam mudado a sua história? A espiral poderia representar um vazamento potencial de inteligência vital, ou ela seria um perigo capaz de causar pânico mundial? As anomalias atmosféricas vêm justificadas pelos governos como meras inversões térmicas, mas testemunhos recentes de vários avistamentos de espirais se movendo pelo céu têm feito com que os especialistas acreditem haver algo misterioso por trás da sua existência. Fargo, Dakota do Norte, 1 de outubro de 1948 Um piloto da Guarda Nacional em manobras de rotina avista uma estranha bola de fogo movendo-se numa velocidade vertiginosa. Apesar de seus 20, 30 centímetros de diâmetro, o objeto se precipita em direção ao caça. O piloto vai atrás da esfera dando início a um jogo perigoso de gato e rato. Depois de cerca de 30 minutos, a corrida bizarra chega ao fim com o pequeno ovni sumindo de vista. O objeto de Fargo possui uma semelhança impressionante com um fenômeno atmosférico raro chamado de raio globular, que são esferas de energia elétrica que aparecem nas tempestades. Em vez de se precipitarem instantaneamente para a Terra como os relâmpagos convencionais, o raio globular pode durar muito mais tempo e se mover em qualquer direção antes de explodir. Mas o incidente de Fargo durou mais de meia hora, muito mais do que qualquer ocorrência registrada de raio globular. E segundo o relato oficial do piloto, ele afirma ter podido sentir os pensamentos por trás do comportamento do ovni. Pouco tempo depois, os militares iniciam o estudo de todos os encontros com ovnis. Em 2009, cientistas indianos lançam um balão na estratosfera terrestre para coletar amostras de partículas, mas o artefato volta trazendo uma bactéria desconhecida que demonstra uma resistência significativamente maior à radiação ultravioleta, bem maior do que qualquer criatura similar na Terra. Essas formas de vida estranhas e microscópicas poderiam ter vindo do espaço. Em fevereiro de 2013, descobertas de água-viva estelar na Inglaterra fazem com que muitos as associem com o meteorito de Chelyabinsk, na Rússia. Essas substâncias gelatinosas poderiam ser as carcaças de criaturas semelhantes a amebas gigantes que vivem na nossa atmosfera? Hoje vamos expor o que pode ser uma história real incrível, que conecta os encontros alienígenas em todo o mundo. Essas pessoas podem sequer ser humanas. E culmina em uma batalha extraterrestre pelas armas mais poderosas do planeta Terra. Alguns acreditam que havia um alienígena lá. Um ser extraterrestre. É algo diferente de tudo o que você já ouviu. Venha conhecer o mistério e seu alienígena. Alienígenas O inverno nuclear Todas as plantas da Terra foram queimadas. A água se transformou em ácido. O homem foi erradicado vítima de suas próprias armas devastadoras. Este pode ser o futuro do planeta Terra. Um destino que pode ter sido determinado há décadas por um ser misterioso em um local improvável. Há muitos que acreditam que os visitantes extraterrestres podem ter fornecido inspirações intelectuais para homens como Albert Einstein, cujas teorias sobre a relatividade abriram portas para a possibilidade de viagens futuras através do espaço e do tempo. J. Robert Oppenheimer, cujas pesquisas no campo da física teórica resultaram no desenvolvimento de armas nucleares. Werner Von Braun, cujas inovações na tecnologia avançada de foguetes culminaram no programa espacial atual. Quando olhamos para as vidas e motivações como as de Werner Von Braun e o porquê de ele querer levar a humanidade para o espaço, somos confrontados com o fato de que ele estava absolutamente convencido de que já havíamos ido para lá ou uma antiga civilização teria vindo de lá para a Terra. Essas pessoas eram motivadas e especificamente queriam nos levar ao espaço, porque de alguma forma encontrariam algo que mudaria completamente o planeta Terra. Talvez a resposta possa ser encontrada em Florença, Itália, entre os diários e papéis secretos de um dos homens mais brilhantes e misteriosos do mundo, Leonardo da Vinci. Embora da Vinci seja reconhecido por seus quadros como A Monalisa e A Última Ceia, estudiosos estão mais entregados por seus livros de anotações particulares, que continham esboços de uma tecnologia militar futurista, incluindo metralhadoras, tanques, helicópteros e até submarinos. Está claro que Leonardo da Vinci estava ciente de uma série de segredos que foram transmitidos por muitos e muitos milhares de anos. Da Vinci também pode ter sido contratado por extraterrestres humanoides que podem ter falado com ele em pessoa ou telepaticamente, inspirando-o a fazer muitas coisas diferentes. Nós sabemos, por exemplo, que uma de suas invenções foi um carro redondo. Isso se parece com o UFO, mas ele também projetava armas. E seria isso oriundo do fato de os UFOs terem demonstrado alguma agressividade que de alguma forma passou para ele? Estariam eles tentando lhe dar armas que poderiam ser usadas para destruir a vida no planeta? Isso pode ser possível. Mas se Leonardo da Vinci tinha conhecimento sobre armas avançadas, teria ele adquirido através de observação e estudo? Ou este conhecimento lhe foi dado por outra fonte, talvez extraterrestre? Há referências nas quais o próprio Da Vinci disse que teve encontros, visões de deuses e anjos. Não existem deuses, não existem anjos. Eles eram extraterrestres. Seria possível que através dos séculos os alienígenas tenham feito parceria com colaboradores humanos? Seres humanos confiados com um tipo de conhecimento científico avançado que possibilitaria a humanidade pular séculos de uma evolução intelectual normal? Para os estudiosos, o fato de a humanidade ter saltado do lombo do cavalo para a viagem à lua em menos de 100 anos, torna esta hipótese não somente possível, como totalmente provável. No nosso desenvolvimento, subitamente damos um salto quântico. Nós estamos nas cavernas comendo bananas e de repente estamos construindo pirâmides. Virtualmente, do dia para a noite, este salto quântico pode ser explicado por uma intervenção extraterrestre direta no nosso passado. E os visitantes são reverenciados como deuses, que parecem vir em discos voadores ou barcos de prata ou qualquer uma das várias descrições da tecnologia extraterrestre que vemos nas antigas lendas. E eles estão sempre tentando conduzir a humanidade em uma direção que é benéfica para todo o mundo. Nuremberg, Alemanha Os cidadãos acordam de madrugada para acompanhar o espetáculo de objetos cilíndricos pairando no céu e liberando discos vermelhos, pretos, laranjas e azuis. Segundo relatos publicados no jornal Nuremberg Gazette, tubos semelhantes a canhões também apareceram e eles começaram a lutar uns contra os outros. Após uma hora de batalha, as entidades pareceram pegar fogo e caíram na terra onde viraram fumaça. Cinco anos depois, o arquiteto austríaco Hans Glaser criou uma gravura de madeira detalhando o que observou durante o famoso evento. Naquela gravura e nos relatos das testemunhas realmente podemos ver UFOs em batalha. Os relatos diziam que eles estavam combatendo uns aos outros, atirando uns nos outros. Se observar o canto direito na base da gravura, verá fumaça saindo de alguns círculos no chão. Está claro que eles caíram, foram abatidos. Isso é muito interessante, pois mostra que o padrão de agressão entre os UFOs realmente existe há muito tempo. Para alguns estudiosos, a gravura de 450 anos é a evidência de uma guerra cósmica alienígena. Na verdade, eles alegam que eventos hostis similares vêm ocorrendo na história há séculos. As evidências a partir dos registros, dos depoimentos, das testemunhas mostram uma conexão entre os UFOs e uma tentativa de diminuição, uma aparente intenção de aniquilar ou diminuir a raça humana. Por exemplo, durante os anos da praga, houve muitos relatos de UFOs, luzes brilhantes no céu que espalhavam gases. As pessoas diziam que esses gases eram, na verdade, a causa da praga. A resposta começa do outro lado do mundo, em Lumera, na Austrália. O Lumera era onde ficavam as instalações de testes do Blue Streak, o primeiro míssil balístico intercontinental da Grã-Bretanha. Qual era o seu objetivo? Quando o míssil é finalmente lançado, o teste é considerado um fracasso. Mas seria isso exatamente o que os alienígenas queriam? O Blue Streak era exatamente o tipo de coisa que, em 1964, mais interessaria a um visitante extraterrestre. Por décadas, houve incontáveis incidentes ligando armas balísticas terráqueas a relatos de OVNIs e alienígenas. Desde que nós detonamos uma arma nuclear nos anos 40, muitas pessoas e testemunhas acreditam que, quando há uma arma nuclear ou um míssil que seja capaz de transportar uma arma nuclear, eles são atraídos. Menos de três semanas depois, a aparição de um OVNI na costa da Califórnia, outro fenômeno extraterrestre, é registrado. Desta vez, por uma equipe da Força Aérea Americana, filmando o teste de um míssil Atlas. O foguete Atlas americano e o míssil Blue Streak britânico eram muito parecidos. Ambos eram mísseis balísticos intercontinentais. Eles seriam usados como ICBMs. Os dois foram lançados, embora não estivessem armados. E os dois sofreram interferências de fenômenos estranhos. Quem lidera a tripulação é um tenente-coronel chamado Robert Jacobs. De acordo com ele, o teste do míssil fracassou no último estágio. Ele manda revelar a filmagem do teste. Assim que o filme é processado, Jacobs é convocado por seu oficial superior. Havia dois homens estranhos de terno escuro. Eles perguntaram o que ele viu. Bom, tudo que Jacobs viu, é claro, foi o míssil deixando a plataforma de lançamento e voando sobre o horizonte. Então, eles mostraram o filme. De repente, ele dispara um raio de luz na ogiva, na ponta do míssil. Dá a volta, dispara de novo, dá a volta, dispara de novo e a ogiva se separa. De acordo com Jacobs, o filme e os homens de terno escuro desaparecem e nunca mais são vistos. E eles estavam tentando esconder a evidência de um ataque às nossas armas nucleares por ovnis. Isso pode significar que o nosso planeta é vigiado por uma cultura extraterrestre muito preocupada com o nosso uso de armas nucleares. Que está nos dizendo claramente, nós não vamos permitir que vocês usem armas nucleares. Vamos mexer com seus mísseis. Eram os anos 60, o mundo estava à beira da guerra. Quem estaria mais interessado em impedir que os humanos dos anos 60 se autodestruíssem? Bom, a resposta é simples. Outros seres humanos, mas outros seres humanos do futuro. Seria o astronauta um ser humano, enviado do futuro para impedir a aniquilação nuclear? Se nós inventássemos a viagem no tempo no futuro, não tentaríamos consertar nossos erros do passado? Se for verdade, podemos ter sido salvos de um apocalipse criado por nós mesmos. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Evidências sugerem que as regiões de OVNI do mundo podem estar conectadas com uma conspiração alienígena contra o planeta Terra. E de acordo com relatos do deserto do Novo México, eles não estão trabalhando sozinhos. Dulce, Novo México, agosto de 1979. Phil Schneider é um engenheiro do Exército, trabalhando com o grupo responsável por construir uma série de túneis na região. Ao chegar embaixo, ele se surpreende com a presença de um alienígena de mais de dois metros de altura. E atrás dele, há outros conduzindo várias operações numa base subterrânea. Uma batalha iniciada. Quando a poeira se assenta, a caverna está cheia de humanos e alienígenas mortos. Como uma raça alienígena seria capaz de manter uma base próxima a uma instalação norte-americana de máxima segurança? De acordo com Phil Schneider, a resposta é simples. Existem uma base secreta na área e ninguém parece saber ao certo quem a controla. Eu acho que os militares podem ter capturado ou recebido tecnologia alienígena. É lógico que eles iriam fazer segredo disso, porque a verdade é que qualquer um que tiver uma tecnologia mais avançada pode governar o mundo. Menos de um ano depois de trazer a história a público, Phil Schneider é encontrado morto em seu apartamento. Oficialmente a sua morte é considerada suicídio, mas muitos acreditam que ele teria sido assassinado por saber demais. Desde então tem havido vários relatos e testemunhas sobre um laboratório secreto, cheio de horrores além da imaginação. Seres humanos eram mantidos em gaiolas, aprisionados e eles estavam sofrendo. Seria esse segredo aterrorizante, o âmago secreto das regiões de OVNI? Haveria lugares onde humanos e alienígenas estariam conspirando contra o resto do mundo? E se for verdade, quanto tempo ainda teremos até essa conspiração se transformar em agressão aberta? Os alienígenas estão trabalhando com os militares americanos que dão proteção a eles. E nessa base, eles coletam órgãos de seres humanos. Eles fazem mutilação de gado. Mas o pior de tudo é que eles estão fazendo mutinações de humanos e já existe uma grande quantidade para criar um depósito de órgãos que eles usam para pesquisa de célula-tronco e de DNA para criar uma espécie totalmente diferente. Pode ser que extraterrestres tivessem um plano secreto? Um plano que poderia envolver a preparação dos humanos para um futuro intergaláctico? Ou talvez, como alguns sugerem, um desejo de procriar conosco e populacionar o planeta Terra com uma raça híbrida? O motivo pelo qual eu acho que extraterrestres estão sequestrando cidadãos, abduzindo-os, é devido a um objetivo genético. Em algum lugar no tempo, alguém mudou o código genético e nós nos tornamos quem somos hoje. E eu acredito que isso ainda acontece hoje, ou nós sobrevivemos a isso, ou somos algo experimental, ou somos um tipo de animal doméstico. Eu não sei. Isso precisa ser estudado. Mas eu acho que você tem que voltar para a documentação da história antiga, porque ali estão as evidências que você deseja. A evidência sugere que extraterrestres apenas nos visitaram num passado remoto. De fato, eles nunca partiram. Há um tipo de cenário de abdução claramente acontecendo nos dias de hoje. Há algum tipo de hibridação ou interação de cruzamento de espécies? O natural é considerar nosso interesse na biologia de outras espécies. E, obviamente, temos zoológicos, fazemos pesquisa animal, nós os usamos para teste de drogas. Mas quanto a biologia deles está próxima da nossa e quanto isso pode ser útil para nós? Você tem que se perguntar se não há um plano alienígena maior para essas milhares de abduções relatadas. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. Acho que há mais do que um tipo de ser vindo para cá. Eu diria que há planos alienígenas no plural. E eu acho que muito do que dizemos sobre abdução não é realmente uma abdução no sentido verdadeiro da palavra. Eu acho que em muitos casos, ao menos no meu, eles estavam tentando ajudar. E se estamos lidando com uma ou mais inteligências, talvez eles tenham planos diferentes. Pode ser que os numerosos relatos de abduções, não só recentes, mas também do passado, realmente forneçam evidências de um plano extraterrestre. Um plano não só para se comunicar conosco, mas para que nós nos comuniquemos através deles. Se for assim, qual é a mensagem? Estamos sendo preparados para um futuro brilhante? E pode ser que essas chamadas abduções sejam um conjunto do nosso passado remoto? Um fato parece claro. Muitos acreditam que o contato está sendo feito. E o futuro da humanidade pode estar mais próximo do que pensamos. Alamo Gordo, Novo México, 1975. Ted Davenport, de 16 anos, está acampando sozinho num deserto próximo. À noite, ele sai da sua barraca e se surpreende ao ver um grupo de pequenos seres humanoides. Ele desmaia. Cinco anos depois, Ted está na marinha quando sofre um grave acidente e é levado ao hospital com urgência. Uma ressonância magnética revela um implante metálico em seu cérebro. Os médicos se recusam a extrair. Davenport alega que os alienígenas usaram o implante para controlar não só o seu cérebro, como também os cérebros dos médicos que o atenderam. Muitos especialistas acreditam que se nós estamos sendo monitorados, esse pode ser o menor dos nossos problemas. Arizona, 5 de novembro de 1975. Travis Walton é um madeireiro trabalhando numa floresta do Arizona. Após o fim do seu turno, a equipe está voltando para o acampamento quando avistam uma luz brilhante por trás de uma colina. Quando eles se aproximam, encontram a fonte da luz brilhante, um enorme disco cinza. Walton e os outros operários param para investigar. Walton supostamente desmaia do local da abdução e só conseguia se lembrar de algumas horas do encontro. Mas o mais chocante é que 5 dias tinham passado. Pouco tempo depois, ele e a equipe passaram por um teste do polígrafo. Eles foram questionados. Você disse a verdade sobre ter visto um OVNI quarta-feira passada quando Travis Walton desapareceu? Todos responderam sim. Será que os alienígenas podem manipular conceitos como o tempo e o espaço? E se sim, será que os alarmantes relatórios de encontros pelo mundo servem apenas para ressaltar o quão vulnerável está a raça humana à dominação extraterrestre? Fênix, Arizona, março de 1997. Moradores observam deslumbrados um grupo de luzes brilhantes surgir no céu. Elas são vistas ao norte e parecem estar imóveis no ar. Próximo à fronteira de Nevada, pessoas dizem ter visto uma enorme formação triangular de luzes correndo pelo céu em direção ao sul. Milhares de pessoas observam o objeto percorrer 482 quilômetros de Fênix até Tucson. Na manhã seguinte, as luzes de Fênix saem na primeira página de todos os jornais dos Estados Unidos. Especialistas consideram esse incidente um dos maiores avistamentos urbanos em massa da história. Normalmente, só temos uma única evidência visual para analisar. No caso das luzes de Fênix, nós temos vários ângulos, várias câmeras, várias testemunhas. Aquilo foi real. 24 de junho de 1947, o piloto Kenneth Arnold está numa missão de busca e salvamento nas montanhas Cascade quando avista nove naves espaciais convexas voando numa velocidade supersônica. Arnold relata o seu encontro à imprensa e descreve os ovnis como voando igual a um disco deslizando sobre a água. O relato chama a atenção de um repórter do jornal Chicago Sun e o termo disco voador entra para o léxico moderno. Até hoje, as montanhas Cascade são consideradas um dos principais locais de encontro com ovnis, levando o Norad e o SETI a fixar bases na área. Oipen, Bélgica, 29 de novembro de 1989. Dois policiais patrulham uma zona rural quando avistam uma luz ofuscante vinda de um campo. Ao chegar ao local, eles encontram um enorme triângulo preto pairando silenciosamente no céu. Luzes ofuscantes emanam das três pontas, enquanto um ponto luminoso vermelho continua piscando no centro. Os homens olham deslumbrados enquanto o ovni começa a se movimentar em direção a uma cidade próxima. Eles vão imediatamente atrás do objeto. Ao chegar em Oipen, eles se juntam a dezenas de pessoas encantadas com a nave que paira acima da cidade por mais de 30 minutos. Até o fim da noite, estima-se que 1.500 pessoas relataram o encontro com o ovni neste único evento de avistamento em massa. Nos dois anos seguintes, a Bélgica passou por uma onda de avistamentos de triângulos pretos que deixou as autoridades ansiosas por respostas. Em várias ocasiões, caças F-16 foram ordenados a interceptar os objetos. Mas todas as vezes que tentaram focar nos triângulos com seus sistemas de localização, eles misteriosamente falharam e voltaram a funcionar, assim que os objetos saíram do alcance. Até essa onda chegar ao fim, em 1991, quase 13.000 pessoas alegaram ter visto um ovni. Céticos afirmam que os triângulos pretos são aviões furtivos dos Estados Unidos em manobras de rotina. Mas após analisar relatórios de radar, até a Força Aérea nega essas alegações. O governo sabia que os objetos estavam lá e que não eram nossos. Então a pergunta é, de quem eles eram? A onda belga de ovnis ainda é uma das séries de encontros mais amplamente documentadas da história. Um contato imediato de segundo grau é quando acontece não só o fenômeno visual, mas também são encontradas evidências físicas. Parece haver muitas provas relativamente consistentes em relação a homens e mulheres abduzidos, de que eles têm algum interesse em nosso processo reprodutivo. Há também algumas provas de que os abduzidos foram colocados em contato com crianças híbridas em naves espaciais. E que parecem ter algumas características humanas e algumas características que não são muito humanas. Três anos depois, Brad Olden alega que ele foi novamente visitado e abduzido por alienígenas cinzentos. Eu fui levado por dois pequenos alienígenas para uma área que eu nunca tinha visto antes. Depois de alguns minutos, eu pude ver que ele era um híbrido feminino. Ela estava carregando uma criança pequena com ela. E quando se aproximou, eu também pude ver que a criança que ela carregava era um híbrido feminino. Eu senti uma ligação com a criança. O que me levou a crer que ela devia ter algo de mim. Poderiam as histórias de encontros com bebês híbridos não ser fantasia, mas um processo de condicionamento. Para nos preparar para o dia em que o propósito alienígena for finalmente revelado. Mas se nós estamos sendo sutilmente e estrategicamente alterados, o que isso vai causar afinal? Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo. E estão tendo relações com os seres humanos. E a razão disso seria para manipular o nosso DNA. Nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. Será que há outra coisa mais idiota por trás de tudo isso? Que é... Vamos acabar com os terráqueos e então trazer essa nova raça que podemos controlar? Estamos vendo extraterrestres cruzando com os seres humanos como parte de uma troca entre famílias que existem há muito tempo. A família humana vai muito além da vida na Terra. Seres humanos extraterrestres podem estar vindo aqui para reabastecer seu suprimento de genética. Pode ser literalmente uma questão de vida ou morte para eles. Quando me perguntam se existe um propósito alienígena... Ou se existe alguma coisa que possamos fazer para detê-los... Bom, se esse propósito realmente existe... Eu tenho más notícias para você. Não podemos fazer nada. Será que os extraterrestres estão realmente cruzando com os humanos para realizar um propósito alienígena secreto? Será que eles estão melhorando nossa composição genética? Ou eles estão fazendo experiências com o nosso DNA para um dia nos substituírem por uma raça humana superior? Talvez um dia a gente descubra que uma invasão alienígena vem ocorrendo na Terra há milhares de anos. Uma que está ocorrendo dentro de nossos próprios corpos. Em fevereiro de 1996, cientistas a bordo de Colúmbia testemunham uma coisa de outro mundo. Enquanto faziam testes num campo magnético, uma corda a quilômetros da nave é cercada por objetos cujos movimentos parecem tremendamente com os da ameba ou do plâncton. As criaturas que vivem no nosso céu seriam inofensivas ou monstros perigosos? O que aconteceria se a nossa atmosfera mudasse drástica e repentinamente, permitindo que essas criaturas a transpusessem? As descobertas recentes de depósitos massivos de micro-organismos vivos na nossa atmosfera revelam que eles possuem uma resistência surpreendente à radiação ultravioleta. Algo de que somos protegidos pela camada de ozônio. Há décadas lutamos contra a diminuição da camada de ozônio, mas em 2010, a NASA anunciou que uma das camadas da atmosfera superior teria colapsado inexplicavelmente. Uma terra bombardeada por raios ultravioleta poderia criar um aptá ideal para essas criaturas alienígenas não inteligentes. E essa massa gigante de criaturas gelatinosas não poderia trazer uma destruição sem precedentes para o nosso planeta? São Pablo, Califórnia, setembro de 1948 O coronel reformado do exército dos Estados Unidos, Harris Higgins, e um amigo olham para o céu e veem um bombardeiro voando baixo sobre suas cabeças. Mais adiante, eles avistam um OVNI diferente de todos os outros vistos anteriormente. Eles os descreveriam como uma ameba enorme e flutuante com uma mancha preta próxima ao centro, como se fosse o núcleo de uma célula gigante. A anomalia se dirige para o leste antes de desaparecer sem deixar vestígio. Dois anos mais tarde, outro encontro levanta a hipótese de que haveria criaturas estranhas vivendo no céu. Dois oficiais de polícia avistam um OVNI e o perseguem até um campo onde acreditam que ele teria pousado. Mas em vez de uma nave espacial, eles encontram uma massa cintilante arroxeada que parece de natureza orgânica. Os especialistas a chamam de água-viva estelar. Mas antes que a massa gelatinosa possa ser coletada para a análise, ela dissolve, deixando as autoridades sem saber a sua origem. De acordo com o folclore, esses depósitos de material gelatinoso costumam aparecer depois de chuvas de meteoros. Essa substância estranha poderia ter origem extraterrestre, sendo transportada para a Terra por meteoros? Ou os meteoros estariam atropelando enormes criaturas no céu? Nós tivemos duas ocorrências na década passada, quando um meteoro ou cometa chegou bem próximo ou mesmo entrou na atmosfera e deixou alguma coisa para trás. Que tipo de criatura poderia existir na atmosfera superior da Terra e que pistas os cientistas estariam procurando que poderiam finalmente explicar esse fenômeno assustador? Na década de 70, o renomado astrofísico Carl Sagan aventou a hipótese de que poderia haver organismos gelatinosos, que ele chamou de flutuadores, vivendo na atmosfera superior de Júpiter. Mal sabia ele que criaturas similares podem estar rondando a atmosfera superior terrestre. Até agora nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre, porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com óvnis e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. A busca por seres extraterrestres continua e um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida. Existirão outras terras? Como nós as encontraremos? O Instituto Norueguês de Meteorologia recebe vários telefonemas depois de milhares de pessoas terem testemunhado uma espiral gigante de luz no céu noturno da cidade. Ela teria pairado no ar por quase três minutos antes de desaparecer. Deixe seu like que o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de clicar no sininho para ser avisado quando o outro vídeo for postado. Mas depois de negar qualquer envolvimento, os russos mudam a sua história e confirmam que a anomalia seria, na verdade, um dos seus foguetes que teria perdido o controle. Seriam as espirais da China e da Noruega buracos de minhoca interestelares? E por que os russos teriam mudado a sua história? A espiral poderia representar um vazamento potencial de inteligência vital, ou ela seria um perigo capaz de causar pânico mundial? As anomalias atmosféricas vêm justificadas pelos governos como meras inversões térmicas. Mas testemunhos recentes de vários avistamentos de espirais se movendo pelo céu, têm feito com que os especialistas acreditem haver algo misterioso por trás da sua existência. Fargo, da Cota do Norte, 1º de outubro de 1948 Um piloto da Guarda Nacional em manobras de rotina, avista uma estranha bola de fogo movendo-se numa velocidade vertiginosa. Apesar de seus 20, 30 centímetros de diâmetro, o objeto se precipita em direção ao caça. O piloto vai atrás da esfera, dando início a um jogo perigoso de gato e rato. Depois de cerca de 30 minutos, a corrida bizarra chega ao fim com o pequeno óvni sumindo de vista. O objeto de Fargo possui uma semelhança impressionante com um fenômeno atmosférico raro, chamado de raio globular, que são esferas de energia elétrica que aparecem nas tempestades. Em vez de se precipitar instantaneamente para a Terra, como os relâmpagos convencionais, o raio globular pode durar muito mais tempo e se mover em qualquer direção antes de esplodir. Mas o incidente de Fargo durou mais de meia hora, muito mais do que qualquer ocorrência registrada de raio globular. E segundo o relato oficial do piloto, ele afirma ter podido sentir os pensamentos por trás do comportamento do óvni. Pouco tempo depois, os militares iniciam o estudo de todos os encontros com óvnis. Eles querem saber se o objeto de Fargo poderia ser, na verdade, algum tipo de animal. Seria possível? Será que alguns óvnis poderiam, na verdade, ser algum tipo de formas biológicas vivendo na nossa atmosfera superior? Não. 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 É preciso que ponto da luta onde, você possa se O Vaticano, o epicentro da fé católica romana, representando um sexto da população mundial, é uma das instituições mais antigas e poderosas do mundo. Seja como objeto de fé ou de polêmica, a mais recente e chocante envolve a participação desta ordem sagrada em uma das maiores conspirações da história. A igreja está se preparando para aceitar a vida fora do planeta Terra como parte da criação. De acordo com ufólogos, autoridades do Vaticano possuem um conhecimento de vida extraterrestre há séculos. Uma acusação tão explosiva e repleta de consequências que foi negada categoricamente por gerações de papas e cardeais. Mas, e se ela for verdadeira? Acredita-se até hoje que nem tudo foi revelado. Hoje, vamos revelar os segredos extraterrestres que os muros desta cidadela religiosa podem esconder, incluindo admissões chocantes de membros do clero. E possíveis provas de vida extraterrestre, supostamente ocultadas há séculos. Venha descobrir os segredos que o Vaticano guarda sobre... Alienígenas. No século XVII, o Papa Paulo V ordenou que documentos confidenciais da Igreja Católica fossem retirados da Biblioteca do Vaticano e a fechou para o público até 1881. Hoje, os arquivos secretos do Vaticano são fortemente guardados. E alguns pesquisadores acreditam que podem conter revelações tão explosivas que ameaçam a doutrina da Igreja Católica. Precisamos perguntar se a Biblioteca Secreta do Vaticano, cuja existência eles reconhecem, não possui relatos ou crônicas sobre contatos extraterrestres dos quais a Igreja Católica tem registro e sabe que ocorreram. Mas mantém em segredo. Será que os arquivos secretos do Vaticano contém detalhes das mensagens que Giordano Bruno pode ter recebido dos alienígenas? Talvez o Vaticano saiba muito mais sobre a vida no universo do que alega. É claro que o Vaticano sabe sobre a vida alienígena. 8 de abril, 6 e 3 da manhã. Horas antes do funeral de João Paulo II, um objeto voador não identificado é gravado por uma câmera de segurança observando a Basílica de São Pedro. Seria este misterioso objeto prova de uma ligação entre o Vaticano e a vida extraterrestre? Uma ligação que, segundo teóricos e historiadores, existe desde a fundação da Igreja. A possibilidade de a nave estar prestando homenagem ao Papa e ao seu povo é maior do que você imagina. Entre os segredos mais secretos da Igreja Católica está a crença em extraterrestres. Torum, na Polônia, 1543. Nicolau Copérnico dá origem à astronomia moderna ao provar que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Cinco anos depois, Giordano Bruno nasce em Nápoles, no sul da Itália. Bruno leva as teorias de Copérnico além, defendendo a existência de vida em outros planetas. Segundo a teoria de Bruno sobre o cosmos, os terráqueos não são as únicas pessoas no universo. A Igreja não gostou muito dessa história. Em 1600, Bruno é condenado por heresia e queimado na fogueira. Ele é a primeira pessoa na história a ser executada pela Igreja Católica por crenças que incluem a possibilidade de vida extraterrestre. Mas Bruno foi sacrificado para acobertar um segredo que a Igreja supostamente esconde há 1500 anos? Aquela Igreja acreditava que nós humanos fomos feitos por Deus como centro de tudo. Nós fomos os primeiros e os únicos, mas o universo é muito maior. Existe muito mais coisa. Na verdade, possíveis ligações entre a fé católica e seres alienígenas são quase tão antigas quanto a própria religião. Objetos estranhos aparecem na arte cristã desde o século XV. Com frequência os artistas colocam símbolos no céu, mas em alguns casos eles parecem discos voadores. Uma pintura, a Madonna com San Giovannino, retrata a Virgem Maria em primeiro plano. Na Idade Média e ao longo da Renascença, eles pegavam eventos do presente e os retratavam nas pinturas. Essas eram coisas reais que as pessoas viam no céu. E San Giovannino, ao fundo, olhando para o céu, ele vê uma nave claramente visível na pintura. O batismo de Cristo, pintado em 1710, mostra o que parece ser um disco voador iluminando Jesus. A crucificação mostra um par de supostos OVNIs. Seriam os objetos retratados nestas obras de arte registros de devoção religiosa? Ou evidência da ligação da igreja com espaçonaves e talvez com criaturas de outro planeta? No Milagre na Neve, temos um retrato de Jesus e Maria no alto e abaixo temos o que podemos descrever como uma frota de OVNIs ou discos voadores diretamente abaixo deles. Não, desculpa, isso não é um anjo alado, nem uma imagem de Deus. O que era aquilo 500 anos atrás, não sabemos. Os discos recorrentes na história da arte cristã são idênticos a registros e relatos modernos de OVNIs. Estariam os artistas retratando o que viram ou ouviram de testemunhas? E se os OVNIs são vistos com tanta clareza ao longo da história, por que a igreja nega sua presença? Estaria o Vaticano ocultando o conhecimento de vida extraterrestre? E só agora estamos descobrindo a verdade. É bem provável que algumas das experiências religiosas documentadas há séculos sejam, na verdade, de natureza extraterrestre. Em 13 de outubro de 1917, em Fátima, Portugal, ocorreu uma aparição de OVNI com mais de 70 mil testemunhas. Durante o evento, a chuva parou. Algumas testemunhas afirmam que as nuvens se abriram e o que foi descrito como uma nave em forma de disco desceu dos céus até a terra. De acordo com as testemunhas, três crianças se aproximaram do objeto e testemunharam a aparição de uma linda mulher. A visão também incluiria um veículo brilhante em forma de globo, derramando pétalas de rosas que desapareciam ao tocar o chão. De acordo com as meninas, a aparição lhes passou uma mensagem enigmática. Ao longo dos anos, elas afirmam que se tratava da Virgem Maria, mas é bem possível que tenha sido outra coisa. Aquela aparição, aquela visão, aquela entidade, passou uma mensagem às três meninas. Era uma visão do futuro, uma profecia do futuro. Estaria o Vaticano escondendo o fato de que a mensagem é um alerta sobre uma invasão alienígena? Muitas informações a respeito de Fátima só vieram à tona no ano 2000. Até hoje, acredita-se que nem tudo foi revelado. Se realmente foi uma mensagem de outro planeta, um alerta, muita gente pergunta, não devemos saber? Visões, luzes no céu, aparições e mensagens de seres estranhos. Relatos de possível atividade ufológica continuam surgindo em todo o mundo. E segundo especialistas, eles são investigados pelo Vaticano. Recentemente, estas aparições não identificadas têm ocorrido com mais frequência. Peru, Brasil, Rússia e China, locais de alta atividade, relatam eventos que parecem tomar a forma de visões. Ao contrário de qualquer país, a Igreja Católica não tem fronteiras. São 1 bilhão e 200 milhões de seguidores espalhados pelo mundo. Uma gigantesca rede de olhos e ouvidos à procura do inexplicável. Foi isso que convenceu o Vaticano a admitir publicamente a existência de vida extraterrestre? Nos arredores de Roma, encontra-se Castel Gandolfo, uma propriedade satélite do Vaticano, usada como residência de verão do Papa e quartel-general dos astrônomos do Vaticano. Os dois grandes domos no telhado abrigam enormes telescópios que estudam os céus desde os anos 30. Os astrofísicos do Observatório do Vaticano se interessam pela questão da vida extraterrestre há um bom tempo. O Dr. Fionis, do Observatório do Vaticano, confirmou que é possível existirem inteligências extraterrestres. Em um universo tão grande, enorme, eu diria, com centenas de bilhões de galáxias e cada galáxia com 100 bilhões de estrelas, provavelmente com planetas ao redor de muitas destas estrelas, é possível que a vida tenha evoluído da forma como conhecemos na Terra. Existe evidência sólida de que o Vaticano esconde alguma coisa? Bom, existe. Nós temos o próprio Vaticano declarando que se a vida extraterrestre existir, ela faz parte da criação divina. Mas a maior bomba pode ser o que eles encontram abaixo do Vaticano. O que a Igreja sabe? Ou o que ela descobriu que a fez abandonar uma opinião de 3 mil anos? A resposta pode ser encontrada nos arquivos secretos do Vaticano. São milhares e milhares de tombos guardados há bem mais de mil anos. É maior do que o arquivo nacional americano. E de acordo com ufólogos, é aqui que o Vaticano mantém os relatórios das aparições de OVNIs investigadas, longe de olhares curiosos. Os arquivos secretos do Vaticano têm cerca de 96 quilômetros de prateleiras e mais de 32 mil arquivos. O que pode haver lá dentro? 1977. O presidente Jimmy Carter é um dos únicos presidentes americanos a alegar já ter visto um OVNI. Carter pretende divulgar toda a informação que o governo americano possui sobre a existência de alienígenas. Ele pede que a biblioteca do Congresso levante dados sobre OVNIs junto a todas as fontes possíveis. Mas quando os contatos da biblioteca procuram o Vaticano, requisitando os arquivos que contenham evidência de vida extraterrestre, a igreja se recusa. Duas vezes. Mas os segredos escondidos no Vaticano não podem ficar enterrados para sempre. Agora, novas evidências podem provar que o Vaticano está escondendo seres alienígenas do público. Será que os arquivos secretos do Vaticano contêm detalhes das mensagens que Giordano Bruno pode ter recebido dos alienígenas? É claro que o Vaticano sabe sobre a vida alienígena. Bruno acreditava na existência de seres extraterrestres. Nós também sabemos que o Vaticano é capaz de encobrir este material extremamente bem. A existência deste encobrimento aumenta a nossa preocupação atual de que o governo e os cientistas possam estar engajados num plano para ocultar evidências de contato com extraterrestres. Em 2008, o Vaticano chocou o mundo ao anunciar que a possibilidade de vida extraterrestre não conflita com os ensinamentos da igreja. Será que eles sabem de algo que não sabemos? Você acha que eles vieram com esta declaração assim do nada, sem querer nada? Não, isso tudo foi muito calculado. E aí fica claro que estamos sendo visitados e que o Vaticano sabe disto. O Vaticano não tem uma postura específica sobre a vida extraterrestre. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, seria uma experiência de vida esta com os extraterrestres? Essa é uma história estranha. Em 1988, foi feita uma escavação embaixo da Biblioteca do Vaticano. E um dos membros da equipe encontrou crânios estranhos. Eram crânios alongados e estendidos, como nós imaginamos que sejam os crânios de um extraterrestre cinzento. As cavidades oculares, grandes e inclinadas. O nariz e a boca relativamente pequenos. O crânio em forma de domo. As semelhanças entre sua estrutura e a cabeça de um alienígena cinzento, a forma de vida extraterrestre descrita por testemunhas com mais frequência, são óbvias. Mas por que haveria crânios sob o Vaticano? Se estes ossos falassem, que histórias contariam? Após a descoberta dos crânios estranhos, o Papa João Paulo e a guarda do Vaticano suspenderam todo o acesso ao local. O que o Vaticano está escondendo? E aqueles crânios foram levados aos arquivos secretos do Vaticano? A Igreja Católica teve mil e quinhentos anos para recuperar corpos de alienígenas em suas investigações e aparições misteriosas. Estes crânios podem ser os restos mortais de extraterrestres que moraram no Vaticano. O Vaticano foi construído sobre as ruínas da Roma Antiga. E embaixo do Vaticano há uma necrópole. Uma necrópole é um vasto cemitério. Então, pode haver crânios que datam não só do nascimento de Cristo há dois mil anos, como da própria fundação de Roma. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Mas eles planejam divulgar estes segredos ao público. A Igreja está se preparando, sem dúvida nenhuma, para aceitar a vida fora do planeta Terra, em outros mundos, como parte da criação. Mas se o Vaticano planeja revelar a vida extraterrestre no futuro próximo, qual descoberta a Igreja trará a público? E como o Vaticano lidará com estes seres alienígenas? Estas são questões éticas com as quais devemos estar prontos para lidar. O governo tem que pensar nessas coisas antes que aconteçam. Um evento global pode expor a verdade antes do que julgávamos possível. Nós vamos ver, talvez em breve, a descoberta de vida em Marte, ou de que já existiu vida em Marte. E o Papa, por necessidade, terá que aceitar essa vida como parte da criação. Quando a verdade extraterrestre for divulgada, a Igreja usará a oportunidade para converter mais fiéis ao catolicismo? Eles acreditam que Deus criou esse universo infinito, que nós não somos o único formigueiro do deserto. E o catolicismo estará na vanguarda como a religião mais aberta a novos fiéis. Se as teorias estiverem certas, o Vaticano pode conduzir não só a Igreja Católica, mas talvez toda a humanidade, a um futuro compartilhado com uma sociedade extraterrestre. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. Eles podem viver e trabalhar na sua cidade. Eles podem ser membros do seu governo? Podem morar na casa ao lado ou até ensinar os seus filhos. Mas eles não são o que parecem. Há visitantes alienígenas entre nós. De uma raça extraterrestre sob as ruas de Los Angeles, há descoberta de um laboratório secreto, onde os humanos não apenas conduzem os experimentos. Eles são os experimentos. Partes de corpos são usadas e combinadas com partes alienígenas. É literalmente uma câmara dos horrores. Vamos revelar os segredos incríveis de seres extraterrestres vivendo entre nós, uma raça alienígena. Saudações. Nós somos seus sonhos. Alguns chegam a afirmar que os membros da família real, líderes políticos, membros da elite global, estes alienígenas em forma humana baixam a guarda. Se for verdade, estes seres podem nos levar à extinção, protegidos por um disfarce humano impenetrável. Resta alguma esperança para a humanidade? A visão mais comum dos alienígenas é de que eles estão aqui para nos eliminar. Mas existem alienígenas que, na verdade, seriam nossos ancestrais. E eles estariam aqui para nos ajudar e nos guiar. E se for assim, haverá evidências em outras partes do mundo de contato entre humanos e extraterrestres? Palm Springs, Califórnia. Em 1954, é onde o presidente Dwight D. Eisenhower vai passar suas férias de inverno. Durante a viagem, ele desaparece misteriosamente na noite de 20 de fevereiro, dando início a uma série de especulações. Mas, segundo testemunhas que se apresentaram nas décadas seguintes, Eisenhower estava na base da Força Aérea Edwards para encontrar uma raça alienígena. Os alienígenas que teriam participado do encontro são de uma raça conhecida pelos ufólogos como Pleiadianos. Frequentemente descritos como mais altos e maiores do que humanos normais. Eles são conhecidos pelo cabelo extremamente loiro e olhos claros, o que lhes rendeu o apelido de nórdicos. Foi um encontro ligado à tentativa dos extraterrestres de persuadir o governo americano a não prosseguir com o desenvolvimento de armas termonucleares. Mas apenas 10 dias após o encontro, a bomba de hidrogênio bravo dos Estados Unidos foi detonada no atol de Bikini. Eles não chegaram a um acordo pelo fim das armas atômicas. Então, outro caminho foi escolhido. Conversas com outros grupos extraterrestres que não se opunham tanto ao desenvolvimento de armas nucleares. O segundo encontro de Eisenhower com extraterrestres aconteceu na base da Força Aérea Holloman, no Novo México, onde ele falou com os cinzentos. Desta vez, eles firmaram um pacto. Eles forneceriam tecnologia avançada, muito além da capacidade humana. Em troca, os cinzentos poderiam abduzir humanos para coletar DNA e realizar experimentos. Mas o mais assustador é onde esses experimentos ocorrem. Um laboratório subterrâneo conhecido como Base Dulce. Por mais de 30 anos, teriam ocorrido projetos ultra-secretos na mesa de Artiuleta. É lá que extraterrestres e humanos trabalham juntos em uma variedade de projetos de tecnologia e bioengenharia. A existência da Base Dulce foi confirmada há décadas por documentos, como o projeto Planeta Azul. Segundo relatos, a base tem sete andares. Mas os níveis mais profundos são usados apenas por pesquisadores alienígenas para experimentos com seres humanos. As histórias são tão arrepiantes que a área ficou conhecida como Salão dos Pesadelos. Mas, embora esta base possa ser um dos lugares mais assustadores habitados por alienígenas no planeta Terra, a evidência mostra que pode haver uma ameaça alienígena ainda maior assumindo a forma de seres humanos. Os Arturianos são considerados por muitos a civilização mais avançada da galáxia. Saltações, nós somos os Arturianos. Nossa grande esperança é que os humanos entendam que são nós. Mas, em forma humana, nós somos seus ancestrais. Nós somos vocês. E viemos para acordar-nos de seus sonhos. Se for verdade, alienígenas podem ser os ancestrais da raça humana. Mas sejam os cinzentos, os nórdicos ou os Arturianos, uma possibilidade parece cada vez mais concreta. A humanidade pode não estar sozinha no planeta Terra. A ciência nos diz que a Terra eventualmente vai deixar de existir. E para sobreviver a essa futura catástrofe, a raça humana terá que desenvolver a habilidade de colonizar outro planeta. Mas por que os OVNIs estão aqui? E o que eles querem? Existem muitas teorias sobre por que extraterrestres podem estar visitando a Terra. Para eles virem aqui armados para nos exterminar ou escravizar. Eles podem estar atrás dos nossos recursos. Enfim, eles podem estar nos observando, nos estudando. Sóis vão morrer. Ou seja, planetas perfeitamente habitáveis hoje não necessariamente serão habitáveis amanhã. Se os extraterrestres estão interessados numa coisa do planeta Terra, seria aquela coisa que significa a maior ameaça tanto a nós mesmos e também a outras civilizações que podem existir. Evidências sugerem que o planeta Terra está sendo visitado por extraterrestres. Mas por que exatamente eles estão aqui e o que eles querem ainda é um mistério. Há alguma coisa na Terra que pode ser útil para eles. Se eles tiverem um programa de reprodução, algum tipo de estudo genético, há tanta biodiversidade na Terra e a vida parece conseguir existir em qualquer nicho. Que é possível dizer que há praticamente tudo que se pode querer. E está tudo aqui à disposição. Aqui na Terra, uma forma de transformar lugares inóspitos é chamada Terraformação. Terraformação é o processo pelo qual se pega um ambiente hostil. Por exemplo, um planeta como Marte ou Vênus. E então se efetua através de diversas estratégias mudanças, visando tornar o planeta mais parecido com a Terra. De fato, indistinguível da Terra. Então, se uma civilização alienígena quer terraformar a Terra, acho que podemos afirmar que eles devem precisar de outro planeta para viver. Então, essa verdade vale para outros planetas do universo. Que talvez sejamos quase perfeitos para eles. Porque eles se desenvolveram num planeta mais quente ou num planeta mais frio. Então, eles precisam diminuir a temperatura ou aumentar, digamos assim. Mas eles podem vir e transformar esse planeta segundo suas necessidades. Por muitos anos, OVNIs e encontros imediatos têm sido relatados por todo o mundo em áreas urbanas altamente povoadas. Em áreas costeiras, em zonas rurais e até em desertos. Existem muitas teorias sobre o porquê de eles estarem aqui. Eu acho que para responder essa pergunta, é preciso entender o que a raça humana quer das estrelas. E é o conhecimento, a experiência, o entendimento do que está de fato acontecendo lá fora. Outras teorias apontam que eles são apenas cientistas. Que o motivo de estudar a Terra é puramente científico. Eles estão interessados na nossa geologia e na nossa meteorologia. Alder Grove, British Columbia, 17 de julho de 1991. Corinna Sables e uma amiga avistam um enorme OVNI em forma de V no céu acima de sua casa. De repente, ela desaparece e reaparece uma hora depois, sem nenhuma memória do incidente. E ela não sabe dizer o que aconteceu nesse tempo. Depois de seu desaparecimento, ela tem um sentimento estranho de que essa não foi a primeira vez que foi abduzida. Isso pode significar que eles queriam vir a esse planeta para analisar bem de perto. Talvez esse recurso esteja no corpo humano. Algum tempo depois, sua filha começa a desenhar um alienígena que ela chama de O Doutor. Ela diz que ele às vezes entra em seu quarto enquanto ela dorme. O desenho ativa um fluxo de memórias de abduções em Sables, incluindo agulhas perfurando seu estômago e imagens de filas de fetos alienígenas em suspensão líquida. Agora, nesse incidente, ela alega que DNA foi removido. É como se essas pessoas estivessem sendo usadas, quase como um recurso. Quando as memórias se tornam mais distintas, Sables começa a acreditar que ela faz parte de um experimento para criar híbridos alienígenas humanos. O caso Corinna Sables, na verdade, é um exemplo bem clássico do que é chamado de abdução repetida. Alguém que teve diversas experiências. Essas coisas não acontecem uma só vez. Sables faz outra revelação chocante. Ela se lembra de histórias de infância que sua mãe contou. Histórias sobre abdução alienígena. Isso começa na infância. Continua durante toda a vida dela. Parece que envolve vários membros da mesma família. A questão é, que tipo de interesse e utilidade tem o material genético de linhagens multigeracionais? Sables diz que seu útero foi usado por Greys para produzir fetos alienígenas. Mas antes que eles nascessem, ela foi abduzida de novo. E eles foram removidos do seu corpo. DNA humano e material genético está sendo coletado como parte de um programa para criar uma raça híbrida. Mas por que os Greys iriam querer o cruzamento com humanos? Há muitas especulações de que os Greys podem ser clones que estão degradando através de clonagens sucessivas. Muitas vezes ouvimos que os alienígenas são uma raça que está morrendo. que eles estão tentando se revigorar ao trazer material genético fresco para que eles possam se reproduzir de novo, para procriar e sobreviver. Analisamos evidências de que os alienígenas podem estar atrás do recurso mais cobiçado da galáxia. A consciência humana. Alguns acreditam que alienígenas podem estar entre nós. E eles podem querer mais do que apenas nossos recursos físicos. Podem existir milhares ou até milhões ou infinitas possibilidades do que eles não têm, mas que a raça humana não dá valor. Alguns milênios atrás, eles eram inteligências biológicas que perderam a biologia. Perderam seus corpos. Então, provavelmente, agora eles querem recuperar o que tinham. Será que alguns extraterrestres são originados de antigas civilizações ciborgues? E se sim, qual é a única coisa que esses seres não têm? A única coisa que eles podem querer é uma alma. Se algumas civilizações alienígenas estão querendo algo mais profundo que nosso DNA, o que pode acontecer se eles conseguirem? Imagine uma coisa que existiu como um clone por milênios. De repente, entrando em contato com emoções humanas. Raiva, amor, medo, ódio, imaginação. Será que eles seriam capazes de controlar essas emoções? Conseguiriam lidar com elas? Olhe os humanos. Temos alguns muito bons e alguns muito ruins. No momento em que uma máquina puder pensar sozinha e, de repente, milhares de anos de pensamentos humanos forem arquivados em 72 horas por uma máquina, nós vamos ver que estamos flertando com o desastre. Se você é capaz de construir uma espaçonave e vir à Terra, fazer um vulcão entrar em erupção ou mudar a trajetória de um furacão, provavelmente deve ser bem fácil. Recentemente, um incidente deixou a comunidade de ufologia e o público em alerta. 30 de maio de 2013, México Central. O vulcão ativo Popocatépte é o segundo pico mais alto do México e fica apenas a 64 quilômetros a sudeste da cidade do México. Vulcanólogos mexicanos, obviamente, precisam acompanhar de perto todos os vulcões e, especialmente, o Popocatépte, que tem recebido bastante atenção. Então, existem câmeras remotas colocadas para monitorar o vulcão. Em 30 de maio de 2013, um OVNI foi registrado em vídeo. Ele foi visto atravessando o céu em direção ao vulcão Popo. Um dia, os cientistas, ao revelar o filme, viram uma luz anômala e, quando eles assistiram o vídeo, parecia mostrar um OVNI repentinamente mudando de direção e voando diretamente para dentro da cratera do vulcão. Por que um OVNI voaria diretamente para a caldeira de um vulcão? E como ele poderia aguentar uma temperatura tão alta? Há muitas teorias de que esses OVNIs estão ajudando a civilização da Terra, impedindo desastres naturais. O Monte Popo é um vulcão ativo. Ele pode explodir a qualquer momento. E alguns acreditam que esses OVNIs vão causar algum tipo de efeito físico na montanha, no vulcão, para acalmá-lo e impedir que ele entre em erupção, evitando a morte de milhares de pessoas. Uma teoria sugere que extraterrestres monitoram a Terra e, ocasionalmente, usam tecnologia para nos manter salvos de uma catástrofe global. Algumas pessoas disseram que foi isso que aconteceu com o OVNI em Popocatépte, que eles enviaram um tipo de sonda para evitar a erupção do vulcão. Muitos acreditam que a civilização alienígena que está visitando a Terra está tentando nos ajudar, nos preservar, impedir desastres naturais que poderiam exterminar grande parte da civilização. Mas muitos na comunidade de ufologia pensam o contrário. Especialistas estão divididos em relação a alienígenas serem amigos ou inimigos. Mas desde o primeiro teste com a bomba atômica, em 16 de julho de 1945, em Alamogor, do Novo México, OVNIs tem aparecido numa frequência alarmante sobre instalações secretas de armas nucleares. Parece, claro, que existe algum tipo de conexão entre o fenômeno ufológico e o desenvolvimento de tecnologia nuclear na Terra. É interessante que o nascimento do fenômeno ufológico moderno em 1947 começou logo depois da detonação da primeira bomba atômica. A primeira foi um teste e depois, claro, em Hiroshima e Nagasaki. Há muita especulação de que o nosso desenvolvimento nuclear, nosso arsenal nuclear, a tecnologia que permite que a raça humana seja completamente exterminada do planeta, riscada do mapa, seria de muito interesse para outra sociedade. Mas o que pode ter começado em Novo México se espalhou a todos os cantos dos Estados Unidos. Também é interessante que a primeira explosão da atividade ufológica aconteceu numa parte geográfica dos Estados Unidos, onde a grande parte da indústria nuclear mundial tinha bases. Roswell foi o berço do único esquadrão com capacidade atômica do mundo em 1947. Mas uma espécie extraterrestre como os Greys poderia mesmo viajar até a Terra, deixando um sistema estelar a centenas ou até milhares de anos-luz de distância? Ou os Greys podem ser viajantes do tempo, vindos de nosso próprio futuro? Eu acredito que seja possível que eles venham de uma parte distante do nosso futuro. Será que um dia saberemos a verdade por trás dos Greys? Qual é o segredo de sua origem misteriosa? E se eles realmente existem, por que parecem estar tão interessados em nosso mundo? Eles estariam aqui para nos estudar? Para se comunicar conosco? Ou vieram à Terra para nos alertar sobre o nosso futuro? Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Responda os maiores segredos. Chegaram a quatro categorias principais de avistamentos. A avistamentos de OVNIs normalmente são classificados numa escala de proximidade do encontro. A avistamentos de OVNIs devem estar muitos anos à frente da nossa. Mas embora autoridades do governo se proponham a investigar, elas geralmente não revelam as suas descobertas ao público. Cidadãos comuns podem estar muito mais perto da verdade. De se preparar, planejar e treinar para isso. Bahia do Sol, Brasil, 18 de outubro de 1977. Claudomira Paixão é repentinamente acordada por uma luz. De 77 até meados de 78, conhecidos como o incidente de colares. 35 pessoas são tratadas de queimaduras por radiação. Duas morrem menos de 24 horas depois de terem sido feridas. Os ataques causam um enorme pânico na região. Os militares brasileiros teriam iniciado uma série de medidas, mas as suas armas são inúteis contra os OVNIs. Semanas depois, os OVNIs desaparecem. A onda brasileira é uma demonstração aferradora da dominação alienígena. Mas essa não seria a primeira vez que teríamos ficado impotentes diante de invasores alienígenas. Apenas três meses depois do ataque japonês de Pearl Harbor, um OVNI aparece no céu noturno de Los Angeles. Os militares logo entraram em ação. Eles tentaram descobrir o que era aquele objeto e o iluminaram com holofotes. Eles não conseguiram descobrir e no final começaram a disparar contra o objeto. Depois de ter sido alvejado milhares de vezes, o objeto continua inalterado. Mas tão repentinamente quanto aparece, o objeto vai em direção ao mar e desaparece na noite, deixando a cidade em estado de pânico. De acordo com os relatos, a Batalha de Los Angeles deixa os oficiais americanos tentando encontrar uma forma de combater essa nova ameaça. Essa foi a primeira vez que as nossas forças de defesa negaram ter alguma coisa a ver com o OVNI. E em outras palavras, foi a primeira vez que tentaram uma coisa dessa natureza. No final da década de 1950, muitos especialistas consideram que os militares norte-americanos teriam evidências de que os alienígenas existem, na forma de naves caídas e corpos alienígenas resgatados. Os anos pós-guerra veriam um grande avanço tecnológico, com o desenvolvimento da bomba atômica e um grande salto na capacidade da humanidade em defender os seus céus. Muitos acreditam que esses avanços seriam uma consequência do contato com tecnologia alienígena. Mas como essas novas armas se comportaram diante de um confronto alienígena? Teherã, Irã, 19 de setembro de 1976. Luzes estranhas são vistas no céu da capital iraniana. A força aérea daquele país manda um caça para investigar. Mas quando ele se aproxima do OVNI em forma de diamante, seu painel de navegação deixa de funcionar. Quando o caça se afasta do OVNI, o painel de navegação misteriosamente volta a funcionar. Momentos depois, um segundo caça é mandado para investigar. Quando a tripulação do caça F-4 estava se aproximando do objeto, um segundo OVNI apareceu depois e se direcionou para o caça F-4. A ponto de o piloto achar que isso poderia ser uma espécie de manobra ofensiva, será que era algum tipo de míssel, uma arma? Quando ele decidiu armar o seu míssel para se defender e se preparou para atirar, na hora em que ele ia apertar o botão, o painel de controle foi completamente desligado. Todos os controladores de armas, todos os aparelhos de comunicação. Se os alienígenas invadirem, nós teríamos alguma forma de resistir. Essa capacidade de desligar estrategicamente os controles de outra aeronave é uma coisa que nós não temos. É claro que poderíamos criar um pulso eletromagnético e destruir os aparelhos eletrônicos numa determinada área, mas não estrategicamente de uma nave para outra. Nós investigamos a existência de um programa governamental ultrasecreto para produzir uma arma poderosa capaz de resistir a um ataque alienígena. O programa de foguetes alemão estava há anos à frente de qualquer das nações aliadas. Ao final da guerra, eles haviam desenvolvido o A-10, que ficou conhecido como o Foguete Nova York. Isso nos dá uma ideia de absolutamente tudo o que eles estavam pensando. Eles também tinham outro projeto que chamavam de Foguete de Marte, então eu acho que eles tinham alguns planos grandiosos. E eles desenvolveram duas armas incríveis. Uma delas foi a bomba V-1 Bus, literalmente o primeiro míssil cruzador. E a outra foi o V-2, o primeiro míssil balístico. Mesmo para seus inimigos, os cientistas alemães foram invejados pelo mundo. Mas qual era a fonte de suas conquistas incríveis? Eles foram simplesmente mais espertos do que seus pares de outros países? Será que eles recebiam mais verbas e recursos para suas pesquisas? Instruídos por outras, possivelmente, forças extraterrestres. Muitos especialistas acreditam que alienígenas hostis podem estar planejando um ataque massivo ao planeta Terra. E de acordo com vários relatos, suas naves podem ser resistentes às armas convencionais. Será que alguma coisa poderia ser feita para resistir a um ataque desses? Em seu livro de 1993, Sociedades Secretas e Seu Poder no Século XX, o autor Jan van Helsing conta a história de um acidente estranho na Floresta Negra da Alemanha, que ocorreu em 1936, três anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. De acordo com Van Helsing, moradores que viviam perto da pequena cidade de Freiburg acordaram com o que parecia ser um enorme acidente de avião. Mas quando os investigadores examinaram o acidente, eles encontraram um estranho objeto em forma de disco. E dentro estavam os restos do que pareciam ser seres extraterrestres. Van Helsing também afirma que poucas horas depois do acidente, tropas tomaram posse da aeronave acidentada e seus tripulantes mortos. E levaram para sua sede ultrasecreta no castelo Wevelsburg. Lá, acreditava-se, cientistas começaram a fazer engenharia reversa da tecnologia encontrada a bordo da nave danificada. Mas há alguma evidência de que essa nave extraterrestre existiu mesmo? E teria sido possível fazer a engenharia reversa? O que existe são os relatos de cientistas que afirmam ter lido relatórios de análises feitas na nave e no sistema de propulsão. Os desafios da engenharia reversa dependem um pouco da natureza da fonte de alimentação e de como ela funciona. Agora, porque somos uma sociedade baseada em eletrônica, e quase tudo é baseado na eletrônica de silício, se não fosse por causa disso, poderia ser muito difícil. Mas se fosse perto do que fazemos, então é provável que fosse muito fácil. De acordo com os relatórios descobertos após a guerra, cientistas alemães começaram experiências com tecnologia antigravidade logo após a alegada descoberta da nave alienígena. Um desses cientistas foi um inventor austríaco chamado Victor Schauberger. Ele era muito instrumental em falar sobre maneiras criativas de usar o movimento fluídico para gerar propulsão. E muito disso tem a ver com estudar o modo de como os animais se movem através da água ou do ar. Ele olhou especialmente sobre a truta parada em uma furiosa corrente. E ele pensou como pode esses peixes ficarem parados nesse rio. E então ele pensou nas obras da natureza. E ele afirmou, não é o próprio animal, é o ar ou água que move esse animal. Então por que não podemos fazer isso com máquinas? Mover o ar de uma maneira especial para que o veículo seja puxado, não empurrado. E assim eles combinaram essa tecnologia de vórtice e este suposto disco voador a partir de 1936 na Floresta Negra. Eles então vieram com esse desenho de discos voadores. Quase toda a minha vida ouvi histórias de disco voador. E eu acredito que estiveram em contato com inteligência não humana. Que deu a eles a tecnologia avançada que desenvolveram até o fim da guerra. Na verdade acreditavam na existência de seres extraterrestres. E quão longe eles foram para fazer contato. Será que a batalha final pela Terra já teria começado secretamente? E o mundo ainda não sabe? Será que já começou? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas. Desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Tacoma, Washington, 2002. Quando saía de um bar karaokê, Jason Padgett, de 31 anos, foi brutalmente espancado e assaltado por dois homens que o deixaram inconsciente. Quando ele finalmente acordou, os médicos disseram que ele teve sorte de ter escapado do incidente com apenas um rim lesionado. E uma concussão cerebral. Mas nos dias seguintes, Jason começou a ver o mundo de uma maneira totalmente nova. E ele nunca teve muito interesse em números. Mas depois da surra, ele via equações matemáticas em todos os lugares para onde ele olhava. Ele achava isso lindo. Ele tinha desenvolvido uma coisa chamada sinestesia, que via o mundo dividido em imagens fractais. Então ele ficou muito interessado nesse fenômeno e começou a descobrir a matemática. Jason se tornou a única pessoa no mundo com a extraordinária capacidade de desenhar à mão formas fractais complexas. Os cientistas afirmam que o trauma cerebral que ele sofreu provavelmente refez aleatoriamente toda a ligação da rede neural de Jason, acentuando capacidades incríveis em algumas áreas. Embora inacreditável, a história de Jason Padgett não é totalmente única. Em Sioux Falls, da Cota do Sul, Derek Amaral bateu a cabeça na piscina e se transformou num pianista talentoso. Embora ele nunca tivesse tocado piano na vida. Em Massachusetts, John Sarkin, de 35 anos, sofreu um derrame cerebral depois da cirurgia e se tornou um artista famoso mundialmente. E depois de ataques epiléticos, Daniel Turmette virou um gênio matemático e linguístico, capaz de ver o resultado de cálculos complexos e até mesmo aprender uma língua estrangeira em questão de dias. É possível uma pancada na cabeça desencadear algo no cérebro que o torne mais receptivo a ideias, a conceitos e a verdadeira arquitetura do universo que é normalmente reservada para os gênios? Se a resposta for afirmativa, isso pode nos dar algum discernimento sobre por que vários grandes pensadores de cada geração, nomes como Einstein, Shakespeare, Da Vinci, Confúcio e Platão, parecem ser os responsáveis por tantas ideias visionárias que formaram o tecido da nossa sociedade há milhares de anos? No decorrer da história, muitos dos maiores pensadores do mundo atribuíram sua genialidade a fontes sobrenaturais. Mas poderia realmente existir uma força invisível por trás dessas mentes incríveis? Uma força de origem extraterrena? Essas pessoas são influenciadas por seres superiores que guiam a humanidade. Quando observamos o cérebro humano, nós nos perguntamos se realmente temos o poder neurológico para nos transformarmos em tais gênios e pensarmos em todas essas invenções incríveis e em certos casos, de repente, quem sabe, prever completamente essas invenções. Então, alguns cientistas especulam que o que esses gênios estão fazendo, na verdade, é encontrar ideias provenientes de fora deles. Será que os gênios têm acesso a outro nível de consciência, no qual algumas ideias são enviadas para eles? Ou será que eles têm a capacidade de absorver essas ideias durante os sonhos? Essas são as grandes perguntas da humanidade, do universo. É possível que haja algo muito mais importante ocorrendo com a consciência do que com o cérebro físico? É uma interessante possibilidade que revela verdades mais profundas sobre a natureza do que significa ser humano e se, de fato, existe algum esforço organizado maior sendo realizado para guiar o conhecimento humano em direção a um resultado desejado. É possível que o gênio não seja só resultado exclusivo do cérebro, mas também de alguma força exterior ao corpo? A evidência para isso possa ser encontrada ao examinar os primeiros gênios do mundo e o que eles alegam que seja a verdadeira fonte de suas inspirações. Museu do Louvre, Paris, França Este museu histórico abriga o texto jurídico talvez mais significante do mundo antigo Este monólito retrata o deus babilônico Shamash, conversando com o rei Hammurabi E abaixo dele, entalhadas em escrita cuneiforme, estão as leis que eles deram a seu povo Chama-se o código de Hammurabi Sem dúvida, Hammurabi era um dos grandes gênios do mundo antigo E é claro, ele é famoso Não só por ter sido o soberano da antiga Babilônia Mas também por ter feito o que é conhecido como código de Hammurabi Que é o primeiro registro escrito de leis É um documento primitivo comparado com o que temos agora Mas descreve um sistema completo de regras, arrecadação de impostos Vários princípios civis e o famosíssimo olho por olho Que foi modificado no decorrer dos anos Mas o rei projetou um sistema O código de Hammurabi começa com um prefácio No qual o rei se exalta pelos seus grandes feitos Mas ele também escreveu que o próprio código foi ditado para ele pelo deus babilônico Shamash O grande rei Hammurabi entrou em transe E Deus começou a pintar este incrível documento Através do próprio rei Hammurabi Que falava em uma voz e em uma língua muito diferente da sua Era tudo provavelmente de Deus E quando Hammurabi saiu do seu transe Os escribas leram o texto para ele Mas ele não se lembrava de ter ditado Veio tudo de Deus E é brilhante O importante é que Hammurabi não reivindicou a autoria Ele sabia que aquilo não era fruto dele nem de sua inteligência O sistema de lei que advém do código de Hammurabi É tão intrínseco à compreensão moral básica De como administrar uma sociedade Que grande parte dele foi preservada de alguma forma Em nosso sistema jurídico moderno Isso sugere que o código de Hammurabi Teve um ponto de origem muito avançado A história por trás do código de Hammurabi não é única No mundo antigo com frequência Dizia-se que momentos de genialidade Incluindo crenças religiosas e princípios científicos básicos Desde a Grécia e Roma até a Índia e China Foram inspirados por vozes divinas Pense nisso Moisés, Abraão, Noé, os profetas, Jesus Grande parte das leis, regras, costumes e tradições que temos É baseada em indivíduos que alegam ter ouvido algo de uma deidade E isso não é só na tradição judaico-cristã Eu afirmo que em todas as culturas existem muitas leis Provenientes essencialmente de pessoas que alegam ter ouvido algo de um ser Que não é deste mundo Significa que estamos procurando a chave para conseguir abrir esse mundo da criatividade Que habita dentro de todos os seres vivos É possível ao alcançar esse estado alterado de consciência Entrarmos em contato com seres ou com entidades que são de mundos diferentes? Eu acho que isso é possível É possível que as forças de inspiração que os antigos atribuíam aos deuses Fossem realmente provenientes de uma fonte extraterrena? No mundo antigo, acreditava-se que as pessoas eram influenciadas de fora para dentro Para terem pensamentos especiais, para terem inspiração especial E ideias como as de um gênio E isso vinha de fora de você Então nós temos que perguntar Se essas ideias Não são possivelmente algum tipo de pensamento Que foi projetado na nossa mente Provavelmente por extraterrestres Talvez por trás disso tudo esteja a crença de que as pessoas foram diretamente influenciadas Por seres extraterrestres Que deram a essas pessoas uma inspiração imensa Ou conhecimento profundo que elas conseguiram partilhar com os outros É possível que os gênios do mundo antigo E até mesmo os gênios de hoje Recebam inspiração de uma força de outro mundo? Esse aumento curioso no QI Pode ser uma evidência de que a humanidade está sendo vagarosamente guiada em direção a uma nova inteligência coletiva? Será que nós todos estamos gradualmente tendo um acesso maior ao conhecimento do universo? Se a resposta for afirmativa No fim, nós poderemos ser capazes de unir o conhecimento coletivo da humanidade Com a grande mente galáctica E nessa época Descobrir que os extraterrestres nos guiaram o tempo todo Durante os últimos 100 anos Nós temos feito avanços Progressos e conquistas Com, sabe, as melhorias no campo da tecnologia E eu acho que o motivo pelo qual Os encontros e relatos de OVNIs aumentaram É porque qualquer sociedade extraterrena Precisa tomar conhecimento Se outra sociedade alcançar certo nível de tecnologia Você pode se perguntar Aonde isso tudo está levando a gente? E a resposta parece ser Que estamos indo em direção Ao nível da mente dos deuses Que vamos pensar mais como deuses E ter capacidades tremendas Similares às dos deuses Como resultado da exploração da consciência cósmica Esses extraterrestres Podem muito bem estar nos dando as ferramentas Que precisamos Para garantir que esta evolução Prossiga nos conformes E para nos guiar por essa massa quântica Da evolução humana A ideia básica é Que os extraterrestres Colonizaram o planeta Terra Há milhares de anos E nós não estamos falando De 10 ou 15 mil anos atrás Mas sim de centenas de milhares de anos atrás É possível que uma civilização avançada Tenha realmente existido na Terra Durante a pré-história da humanidade? E os relatos dos antigos sumérios Detalham um tempo antes da criação do homem Quando os deuses eram os únicos ocupantes do planeta Histórias de um tempo Quando os seres extraterrenos Ocuparam o planeta Podem ser encontradas Ao analisar nada menos Que o Velho Testamento da Bíblia Vários textos antigos Que descrevem seres que habitavam a Terra Antes da época de Adão e Eva Esses seres São normalmente chamados de Pré-Adâmicos Existe uma longa e antiga história Do que hoje chamamos de homens Pré-Adâmicos A vida das pessoas se estendia por milhares de anos Eles supostamente alcançavam níveis de tecnologia Até mesmo para viajar para as estrelas Mas De alguma forma Alguma coisa deu errado nessa civilização A civilização pré-Adâmica Acabou Mas Alguns Foram para as estrelas E Deus ordenou Que eles Vigiassem E observassem Vamos supor por um momento Que Tínhamos esse incrível planeta E de repente Extraterrestres E outros seres Vieram aqui E eles tinham Suas próprias construções Seus próprios monumentos Suas próprias comunidades Durante pelo menos algum tempo E então Em determinada altura Eles foram embora Parece que conforme a humanidade Progride passo a passo Através de um conhecimento cada vez maior Que em grande parte é obtido através da mente universal Nós no final Criaremos uma civilização Tão desenvolvida Que estaremos prontos Para nos encontrar com os extraterrestres Face a face E interagir com eles De igual para igual E eu acredito que é isso que eles querem O que inspira os gênios A terem picos de criatividade Os antigos estavam certos em pensar Que algo fora do cérebro É responsável pela genialidade A raiz de toda a sabedoria Pode ser encontrada no registro akáshico Que é uma mente universal A que temos acesso por intermédio De seres extraterrestres É possível que só possamos descobrir a verdade Quando os gênios do mundo Impulsionarem a humanidade Para a verdadeira sapiência E talvez Só então Nós estejamos prontos Para nos reencontrar Com nossos Ancestrais alienígenas A largura A sensação A coisa A tradição Ou As